Voltamos, Brasil, a última roda de fofoca do ano. Na verdade, ninguém aqui faz fofoca, vamos deixar claro. Apenas compartilhamos informações da vida alheia. Que coisa legal, Paulinho, né? Logicamente. Que delícia! Dois fofoqueiros de plantão. Olha só, JP, cantor maravilhoso MC, que lançou um clipe. Adoro essa moçada jovem, gente. Adoro. Lançou tem uma semana, já tem mais de um milhão, quase um milhão e trezentos mil views. Isso aí. Sucesso, gato. Né? Vamos ver esse clipe? Vamos agora. Vamos depolgar quem tá em casa? Coloca aí, Juju. Filma pra mim que essa aí eu vou mostrar também, nas minhas redes sociais. Vamos assistir, né? Imagem na... Foi sem querer que eu te trombei. Uma chance e um milhão acertei. A sorte sorriu pra mim. Ainda bem que eu te encontrei. Olhou pra mim, paralisou. No celular, mensagem, olhou. Tentou disfarçar, mas eu vi que você gostou. Tentou disfarçar, mas eu vi que você gostou. Não tem como mentir. Ela sorriu pra mim. Logo de cara eu me apaixonei. Nem pensei que ela nem tava afim. Quando encostou em mim. E nessa hora que eu me liguei. Que ela é maravilhosa. Quando rebola. Cheia de charme. É fora do normal. E nem precisa ser famosa. Na festa ela esnova. Ela é tão linda. Ela é sensacional. Que ela é maravilhosa. Quando rebola. Cheia de charme. É fora do normal. E nem precisa ser famosa. Na festa ela esnova. Ela é tão linda. Ela é sensacional. Foi sem querer que eu te trombei. Uma chance e um milhão acertei. A sorte sorriu pra mim. Ainda bem que eu te encontrei. Olhou pra mim. Paralisou. No celular, a mensagem olhou. Tentou disfarçar, mas eu vi que você gostou. Tentou disfarçar, mas eu vi que você gostou. JP, que produção. Que legal. Gostou? Amei. Esse ficou da hora. Ficou top. Muito top. Onde você gravou? Foi nos trilhos que chama. Que legal. É um espaço em São Paulo. Tem tipo umas baladas nos trilhos abandonados. Com certeza sua tia Nani nunca foi lá. Lindo, legal. Obrigado. Convida todo mundo. Tá no YouTube esse clipe? Tá. Tá no canal da Condizilla. Só colocar MCJP. Ela é maravilhosa. Aí já aparece. Tem a dona essa música? Tem, tem. Ela tá no clipe, inclusive. Vamos descobrir. Tá bom tentar descobrir se tem uma dona. Ela tá no clipe, inclusive. Tá no clipe. Ah, eu não sei que não. Ah, eu pensei que foi sua participação especial. Tem dona do coração já? Tem dona já. Já tem, né? Especial. O que que é, Jujunão? Não entendi. O que que é isso? O apaixonado menino. Deixa ele que é meu sobrinho, meu filhado, os meninos aqui, tudo lindo, novos, né? Se enriqueceu, Tia. A gente tá no outro já pegado. Você conhece os trilhos? Já foi? Não, eu conheço os trilhos. Então, Paulo, conta aí o papado pra gente. Vamos puxar a roda aqui, porque, amiga... Vamos continuar falando de funk, né? O trilho também não vai... Sim, vamos continuar falando do funk, né? Que a Anitta, essa semana, lançou o clipe dela, Vai Malandra. E aí, tá gerando a maior polêmica, né? Além do vídeo, já tem mais de 24 milhões de visualizações. Tem a bendita celulite da garota que tá aparecendo. Estão falando que não é a bunda dela. A gente tem um trecho do clipe em que aparece... Olha lá, gente, mas tá demais, né? Bicho, mas também que esse tamanho de popozão aí não é, né? Mas, Nani, ela é muito novinha. Vamos ver o vídeo, vamos ver o vídeo, gente. Tem um pedacinho do clipe, olha lá, ó. Pra quem gosta, né? Um prato cheio. Não é, gente, tá bonito. Gente, vai ficar com as matas de pão, não parece? Não, não exato. Que isso, tá bonito. Não, para com isso. Vai, malandra Eu tá louca, tu brincando com o bumbu Vai, malandra Eu tá louca, tu brincando com o bumbu Tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguentar Se te olhar, descer, quicar até o chão O detalhe desse clipe, Nani, que foi, que ela misturou todas as raças desse clipe, né? Pois é, e ela voltou a funk, né? Ah, pro descendente, gata Sim, não, mas ela misturou todo mundo, tem... Né? Tem cheinhas, tem magrinhas, tem as monas, né? Tem, tá? Ela zoou Não, gente, olha, olha esse negócio, uma bobeira Sim, sim Celulite Não, mas o que tá sendo dito é porque ela tá mostrando uma beleza natural Então, mas, irmão, um falou que é o popô dela, agora estão falando que não é Eu achei que a perna tá meio flácida pra ser o corpo dela Então Porque na hora que ela tá na moto, a bicha tá mais, sei lá Já tá, é Não, mas tá dando polêmico Pode ser uma jogada que hoje, não é? Tá dando polêmico que é bom pra ela, né? Se foi a intenção ou não, se tem celulite ou não, tá maravilhosa Maravilhosa, é a mesma Puxa aí Que é certo, é certo Puxa aí Verdade, né? Jú, vai Então, pra falar pra você, inédita, que é bombom Esse ano vai passar o Natal com a família completa Sério? O pai vai tá junto, a irmã já tá todo ano, que sempre eu tô lá com ela E esse ano vai tá o pai, que ela conheceu no programa do Geraldo Luiz E o irmão Vai tá junto com ela esse ano Que delícia Família inteira, completa de bombom esse ano no Natal E o noivo, né? Tão amigos, ela e o Dudu? Ah, agora tem uma amizade legal os dois Querem amigos? Tão amigos Isso é bom Porque as filhas ficam 15 dias com ela e 15 com ele, né? É? As filhas ficam 15 dias Guarda compartilhada É Então, vamos compartilhar as informações aqui, ó Puxei o fio pra você Pronto Vamos lá, vamos lá Se alguém quiser comentar alguma coisa, você fica à vontade, o convidado Ah, tá muito branda a Suzy, hein? Deixa eu apresentar ela aqui, gente Ó, a Dani, bonitinha, Lucas aqui também Dani Berti Dani Berti aqui, ó Youtuber Vai escrever na Danizinha, que é Berti também Sim E é blogueira, super fofa e teens Youtuber Claro, né? Sim, somos eles A nossa prima A nossa prima Ah, tá legal Família de gente bonita, né, gata? Nossa, passada Nossa, passada Já desde 2011 E ele não citou o nome da Ana Hickman no programa que deu Ela foi bem fina Mas a Mara já colocou o... A Mara alfinetou, né? Lógico Ele tá falando do cunhado dela, né? Que foi todo aquele episódio que o cara assassinou o cara que queria matar ela Aquela aquele lance do hotel Teve o julgamento E aí, essa semana teve o julgamento dele Né? Ele tá correndo o risco de ficar de seis a vinte anos preso Eu acho um absurdo Acho que a lei tinha que rebusar o reviso Acho Foi legítima defesa, gente Eu também acho É legítima defesa E aí ela só disse assim Claro, um psicopata Ele ia matar a mulher com todo mundo ali É verdade O povo analisa Parece que direitos humanos nesse país só tem direito pra quem mata com assassino Pra vítima, não Então, é incrível, né? É impressionante A Cris Flores falou assim Que a maior pena que ele tá pagando é de saber que ele matou uma vida Eu acho que ela pegou pesado Porque ali não foi porque E ele foi lá fazer o que com a Ana? Levar Flores a falar que é fã? Então, ele foi defender Se não tivesse ele, a história teria sido outra, né? Ah, vamos fazer o seguinte Eu puxei Vai, Juju Vai, Juju Então O barco que eu tenho pra falar é que a Monique terminou com o Iuni Ah, mas esse namoro deles também fala sério, né? Tu acha que era de verdade? Então, ela foi gravar semana passada com a gente Eu toca logo o terror Eu amo o Iuri de paixão Sim, eu tava lá Eu adoro os dois Eu adoro os dois Monique, você e o Iuri, como é que tá? Quando ele vai vir aqui ferver Ela, a gente já terminou E já terminou Todos aqueles projetos de viagem Só durou Me explica aí, como Monique Monique da Fazenda A Loira da Fazenda Ah, eu tô vendo a foto aí Ah lá Já terminaram E o Iuri se ganta Mas esse negócio de reality show, só namora ele dentro Só dura lá o barco Se você for pra lá, será que eu consigo um namorado, né? Não, ela tinha ganho Eu não sei se é linda Então, não é? Mas e acordando no reality? Acordando no reality Deixa pra lá Hein, Juju me fala? Ela tinha ganho uma passagem De pra África, né? E ela convidou ele pra aí Como é que vai fazer isso agora? Sim, vamos juntos com esse África Vai junto ainda? Vai soltar ele lá no safári Vai soltar ele lá na tumba do meu Deixa pra lá Deixa ele lá Ai, povo do mal, né? Não, é Puxa esse fio aí pra gente tirar Quando o toque tá esquentando Joga pro Paulo Vamos falar uma boa também, né? A Donaldo, gente A Donaldo agora procurou ajuda espiritual Não é boa, assim É quente, né? Ele procurou ajuda espiritual agora Depois de todo o episódio dele com a... Deixa eu escutar um bapho Com a Morena Vai, fala Que a ex-mulher dele agora tá conseguindo um monte de permuta Voltou pra mídia agora, né? Porque ela voltou pra mídia É Lá na Gimenez Deixa pra... Ah, eu vou lançar Não, ela foi lá O programa foi maravilhoso com ela Super bop Agora, depois disso Permuta de cabelo, de... E esse cabelo seu, de onde é? Esse cabelo é rei dos cabelos Permuta também Ah, eu uso pra Cleo Deixa eu te falar Deixa eu botar E falar que em janeiro, ó Nani Venâncio Ah, eu tô gostando desse cabelo culto Tá lindo Vai tá com cabelo novo Não sei se eu faço cabelo ou não Tá muito prático O Ricardo já foi dado, hein, Cleo? Então, gente Aí o centro espiritual que ele foi procurar ajuda Que é, na verdade, uma igreja evangélica É de nada mais, nada menos do Guilherme de Pádua Então, por isso que eu falo Brasil Vocês se lembram do Guilherme de Pádua Virou pastor agora Virou pastor Que ele assassinou a Daniela Pérez Então, olha lá, tem até a foto do Guilherme Quando ele foi batizado, né? Não, ele é pastor Diz que a Paula Tomaz, hoje em dia Faz academia no Rio Anda numa boa, assim Bora Então, será que ele vai ter reabilitação? A pergunta é essa? Olha, eu acho assim Eu não tenho nada com isso Eu acredito que todo mundo tem que ter uma oportunidade De tentar, né, melhorar, aprimorar Mas eu não acredito em pessoas que cometem um assassinato tão friamente Eu acho Mentes diabólicas, eu não acredito que vai regenerar Então, né, e além do mais, é o seguinte A pena dele era de 20 anos de cadeia O Guilherme de Pádua só fez 6 anos Depois saiu da cadeia Ela fez quanto tempo? Ela não lembra Foi o do assassinato de Daniela Pérez Ela tem 25 anos Ela ficou quanto tempo, credo? A Paula Tomaz ficou menos tempo A Paula Tomaz, se eu não me engano, ficou 4 anos Ela que deu os menos Pois é, foram os dois, né? E aí hoje Hoje a Glória Pérez vai estar fazendo uma missa Em homenagem à Daniela Pérez Que hoje faz 25 anos da morte Nossa, eu tava no velório dela, gente Muito triste Muito triste, né? Muito triste Vamos puxar pra falar uma coisa, né? Vamos, vamos Bom, vamos lá Vamos pra igreja Essa igreja tá, né? Deixa a Isla, né, igreja? Vamos lá Então, o Sol já não participou do Amigo Secreto da Record Por quê? Tá viajando? Tá viajando, participou via Sky Ah, falar nisso eu tenho uma honra pra decidir essa família da Record, né? Mentira Então, eu também tenho uma babadeira A Ana Rick mandou uma bolsa de 6 mil reais O Luiz Bach E adivinha o que ela ganhou? Do bar de balastro lá, daquilo Uma areia Uma panelona Panela? Uma panela Ela ganhou um kit que ele ensina ela a cozinhar E você ficou sabendo do bafo que deu com as caravanistas? Pois é, eu já falei Eu falei que não problema O pessoal ainda fala que é mal da rede de TV Imagina lá, ó Não, eu teve bafo Ah, é você como animadora de auditório? Então, eu sou animador de plateia, eu posso falar Gente, ela ganhou uma panela mesmo Ela é tudo direitinho Ah, ganhou uma panela Tem nada dentro dessa panela, não? Não, tem Os livros dele pra ela ensinar a cozinhar Ela falou, gente, a única vez que eu entrei na cozinha foi um desastre Pular um valor pro seu amigo secreto? Não, acho que não, né? Ela ganhou a bolsa da Gucci O que a Xuxa ganhou? A Xuxa ganhou a Xuxa? A da Gucci A Xuxa... Ah, você me pegou agora Eu sei que ela deu um iPhone X O iPhone X Porque eu tô sabendo que a Apple, Apple, né, que criou o iPhone Diz que a Apple vai lançar o iPhone da Xuxa É sério? Eu fiquei sabendo já É sério? É, Jota? Você tá em cima de dois mil? Deve ser bom, hein? Ah, não, essa é pegadinha Não, não, é porque ela fez um e-cham no Instagram dela Com o iPhone X Agora, agora... Ela deve ter ganho, então Com o iPhone X e Xuxa Já falaram fofoca Que vai sair o iPhone da Xuxa Na verdade, o iPhone é 10 O X é o número romano, que é o X, né? Mas agora é o iPhone X Eu acho que não vou botar a mulher na capa Ela pode fazer a companhia, ela tudo E ela vê Fazendo a trocadilha Puxei, paguei, vai Então, Nicole Baus vai casar em maio Diz que em maio agora Esse casamento tá enrolado E os padrinhos é o Marcos Hatter e a Adriana Bombom Olha, Marcos Hatter A Bombom ia casar em maio agora, que vai entrar Ah, é? Eu acho que não casa mais Aí vai ser a Lick com aquele Marcelo Bimby Mas o Bombom ia casar, não casa mais? Não, casa Vai casar, calma Ele tá ali, olha, ele fica na casa dela Calma, encontra essa aí Ia ser agora em maio, ela sabe Ia ser agora em maio Ela sabe, já tá Nicole já foi, mas rápida Aí vai ser o da Nicole primeiro, depois de Bombom Mas você já disse que não vai ter, né? De repente seja isso, né? Vai ser madrinha Vocês estão tão fofoqueiros hoje Vai, Paulinha, me conta Vamos falar do Léo Santana O pessoal da Bahia me pede pra falar dos artistas da Bahia Que eles assistem, acompanham pra ler Aliás, manda um beijo pro pessoal da Bahia Beijo pra todos os meus baianos amados Então, vamos falar do Léo Santana, né? Terminou com a Lauren Não, terminou, mas essa semana já reatou com a... Como é o nome dela? Lorena, né? Lorena Prota Ela virou repórter Lorena Prota Da Sky, não dá muito show É isso, e ela é a musa da Viradouro do ano que vem, né? 2018 Você também sabe a história dela? E aí ele tinha terminado, né? Ele falou, por falta de tempo, ele tinha terminado o namoro Ela mesma já disse que não foi Chegou a energia Agora tá bom, que é o João Borges que chegou E aí ela disse que não foi decisão dela Tinha sido decisão dele, mas aí essa semana eles voltaram E tá de boa já lá Você sabe a história dela no começo? Como é que foi? Ela era dançarina, né? Isso, lá da Bahia Ela é baiana Ela começou a dar aula de dança Ela sempre arrasou na dança Aí um produtor do Faustão Aí namorou ela da Santana É Um produtor do Faustão Não, outro bapho Um produtor viu ela dançando Na Bahia arrastou ela pro Faustão Do Faustão foi namorou ela da Santana Hoje em dia ela faz show Tem shows da Lore E ela é youtuber também Ela tem canal E ela é youtuber também Legal Eu comecei com você Tá meio youtuber agora, né? Sim Acho que comecei faz uns 7, 8 meses E aí, é difícil? Ah, tem que se dedicar Tem que ter equipamento Tem que gravar Ah, no começo Foi o que eu tinha em casa Gravando com o celular mesmo Iluminação a gente pega do sol Gente, eu sou tão amadora A gente vai melhorando Eu sou tão amadora E eu sou tão ruim de frases Pra colocar quando eu posto alguma coisa Jota Pé Bom dia Ah, menino Uma coisa diferente Pesso todos os dias Tem que ser vocês mesmo que arrasam, né? Sim, eu também queria ser youtuber Eu não consigo Não, os meninos chamam, né? Eu vejo lá Aí eles arrasam E aí, quem gosta de beijinho? Não sei o que Aí as meninas riam toda lã Aí não sei o que Sem camisa Quem gosta? Eu acho que tem que mostrar mais Sem camisa Sem camisa As lives deles é legal A mesma foto que eu fiz com o Jota Pé Eu vou fazer com vocês hoje O Jota Pé arrasa também Eu vejo a live do Jota Pé O Jota Pé sabe Puxei Vamos falar do namorado de uma atriz famosa da Globo Que eu pego essa semana Quem, meu Deus Trocando carinhos Quem é que chuta que é, gente? A gente tá atriz da Globo É tanta, né? É o marido da Daniela Vinic Ah, com a mulher da menina Foi E aí, olha lá No restaurante Lá no Maior Love Quando eu era menina Eu gostava tanto dele Eu achei ele bonitinho O Léo Dias deu essa notícia Olha lá Foi um flagra do Léo Dias Gente, você é namorado meu Acabou ele Olha a aliança Olha o detalhe da aliança dele Olha a aliança de casal Olha a aliança dele na mão Olha lá Para aí, gente Mas é o seguinte Olha, eu vou esfriar minha cabeça Que eu já me vi no lugar da namorada Fiquei nervosa Ih, vamos comentar sobre isso então, hein? Segura, segura Segura, segura Segura Vou dar um recadinho Vou dar um recadinho Já volto, né, gada? A gente tem que andar pra emagrecer Também desejo, hein? Pra todo mundo Então, vamos falar da... Vamos falar da fofoca Vamos falar da fofoca Da Pabllo Vittar, né? Que ontem esteja... Esteja no... Esteja Brasil Ei, quase não sai Entendeu E aí, a galera da internet bateu... Gente, vocês foram tomando suco Comendo aqui, pelo amor de Deus Deu o que falar Porque a altura da... Tem amor e tem tudo A altura da Pabllo Vittar Em relação a Simone e Simária Foi desproporcional, né? O pessoal tem a foto Nossa Ela foi chamada de avatar A Pabllo ficou bablita Enorme Mas ela tava com salto quanto? Ela tem 1,87m de altura Ainda mais a Simone É fofo, que né, gente? É, ainda mais a Simone... Compara com as meninas, com as mulheres Tem a foto, vê a lei, gente Tem a foto, gente Tem a foto E a Simone, a Simone e a... Simara É, elas usam muito o salto Sim Elas usam pouco É, são baixinhas também São baixinhas E aí, a Pabllo Vittar Tá com 2,10m de altura Imagina Ficou muito desproporcional Muito engraçado Vem aqui, minha sota tia Olha lá Olha a tia, Ju Conta, Ju, uma fofoca Ao invés de ficar aí Então, mas pra contar Que eu tô sabendo agora É que Mara Maravilha Ah, sim No Carnaval de Salvador Será que ela vai cantar o curumim lá? Gente, ela não é evangélica? Então, mas agora Mara Ela tá nesse conceito da fofoca Lá no Calivão Deixou de ser evangélica Então, ela continua evangélica Vai fevereiro o Carnaval da Bahia Semana passada Ela fez um evento gospel Mas se o SBT mandar pra lei cobrir Tem que ir Ah, sim, ela vai a trabalho É, mas Vai cobrir lá Ah, gente, mas se Carnaval é Carnaval O que que tem? É Não tá Eu conheço tanta crente aí Que prende o cabelo no Carnaval Mas é, não é? Tem que curtir, né? É, mas é Vamos falar Vamos falar É saideira Que o programa já chega no fim, gente Bom, é lógico que é o final Não podia fechar Melhor, né? Fala da Larissa Manoela Só antes, por favor Larissa Manoela Antes da Larissa Passa, por favor, da Dani O Insta dela É verdade, gente Pra quem não sabe A nossa prima tá começando com o Carnaval no YouTube também Ah, sim É, só vocês procurarem lá no YouTube Ou no Instagram Dani Bert Que vocês vão achar lá E eu esqueci de falar também Que em breve vai sair música nova Ninho do meu irmão Com clipe Com clipe Com clipe Ó, que legal De janeiro, então, quando voltar Por favor, venha divulgar, gente Vamos, vamos E você também Convidado em cantar aqui, hein? Então, vamos falar da Larissa Manoela Que essa semana fez 17 anos A gente pensa que já tem 20 O que seria? Eu não entendi Não, porque, né? Tem pessoas presentes na mesa Que são conhecidos dela Então, ela fez 17 anos Não vamos citar o nome E já é o quarto namorado, né? É o quinto E ela já tá com o quinto agora Tá vendo? Sim, quinto namorado em 17 anos Assim que ela divulga na imprensa Ela começou com três a namorada Não é lá, né? Ela divulga na imprensa Então, aí fez uma festa no... Né, homenagem ao Mickey, a Minnie Toda, né? Da Disney, aquela coisa Mas ela não combinou Ela tá linda, hein? Muito beijo na boca do namorado Ela é linda Nossa O que ela tá namorando agora? O menino se chama Leo Cidade Mas já tem muitos seguidores Claro, né? Namorou ela Aí fica famoso E ela tá agora na Globo direto, hein? Teve no encontro Que fofo A cultura de... Como é que chama? Aquelas novas anos 80 Aquelas novas de ginástica De hippie De hippie Todo esse ensaio É um projeto novo dela E parece que ela volta como tantinha Na próxima novela também Olha que legal Adoro ela Adoro a Cláudia É Gente, chegou o fim aí? Vocês têm tempo ainda? Vai focar mais? Olha, então Programa chegou ao final E o último programa do ano Eu quero agradecer muito De todos vocês aqui Gratidão A gente que agradece Muito bom ter vocês Que o ano de 2018 Seja fantástico Na vida de todos Da família Amém Do Paulo, pai Da mãe De todos os amigos Que estão aqui E vocês, meus amigos Aqui da Rede Brasil Todos os câmeras Os meus colegas Minha produtora Toda a equipe, né? A Juju A Diane Todas as amigas aqui Olha a Robertinha A turma aqui, minha amiga A equipe todinha Meus câmeras, amigos Todos vocês, tá? Muito obrigada por tudo Por mais um ano juntos Gente, aproveitem bastante As férias de vocês Que dia 15 eu volto ao vivo, tá bom? Beijo no coração Muita paz e muita luz E ó Três vezes pra vocês O que vocês desejam pra gente Tá bom? Muita paz, gente Tchau Beijo Brasil Até ano que vem Tchau Tchau